Música Arthur, jogador de 25 anos de idade, cria da base do próprio Palmeiras, estava no Red Bull Bragantino, será o novo reforço do Verdão, anúncio oficial deve acontecer ainda esta semana. O Palmeiras teve que acelerar todo o processo, porque as inscrições para a primeira fase da Copa Libertadores da América fecham no dia 1º de abril, então o Palmeiras teve que acelerar tudo, hoje ainda rolou uma informação que o André Irnã trouxe, que o Palmeiras continuou batendo na tecla, que queria pagar só 8 milhões de euros, só entre muitas aspas, só 8 milhões de euros pelo Arthur. Aí o Bragantino respondeu, beleza, me dá o Giovani, tirando ali uma onda com o Palmeiras, aí o Palmeiras colocou a mão no bolso, tirou mais uma verba e vai pagar ali aproximadamente 10 milhões de euros por este jogador, que em 170 jogos pelo Bragantino, marcou 38 gols, deu 19 assistências e será anunciado em... Música Música